Hello my friends, aqui é o Edilton do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Bom, vou fazer um vídeo sobre uma notícia interessante que eu achei e acho que vale a pena compartilhar com vocês. Lembrando, tá? Já me deram dicas para fazer um vídeo, tipo, quais moedas eu compraria até mil reais, né? Para ajudar a galera que está começando. Então, eu vou fazer um vídeo disso. Também vou fazer um vídeo da Ada Cardano, tá? Já falei com a embaixadora aqui do Brasil. Eu raramente trago mulher aqui, né? Porque não é a maioria das pessoas que utilizam criptomoedas, infelizmente. Não são mulheres. Mas eu ia falar com o embaixador de lá. Mas eu resolvi que é melhor trazer uma mulher, né? Diversidade, enfim. Ela tem todas as informações sobre staking para você ganhar até 4% ao ano. Eu não lembro o valor correto. Só que eu estou muito ocupado nesses dias. Assim que der um tempo, eu vou trazer. Ela também vai fazer uma live, né? Na verdade. E com a equipe dela para poder ensinar as pessoas a fazerem isso na sua própria carteira. Tendo suas moedas em segurança, beleza? E vou trazer outros vídeos, igual eu falei, como esse aí, com as moedas eu comprei até mil reais. Essa camiseta aqui é uma camiseta xodó. Aqui tem até uma marca de vinho que eu derrubei. Se alguém souber como que tira isso, porque eu não sei. Foi a primeira camiseta que eu fiz foi em 2000 e... Acho que começo de 2018. Bom, banco 24 horas pode liberar saques de Bitcoin e altcoin, ou seja, criptomoedas enchem seus caixas eletrônicos. Vamos falar um pouco disso, porque eu achei uma notícia interessante. Porque é para o brasileiro acostumar mais com as criptomoedas. Muita gente, né? Claro, vai ter as taxas, vai ter tudo. Mas facilidade tem outro ponto, né? Lá nos Estados Unidos não foi fácil achar. Mesmo em Nova York que tem muitos caixas eletrônicos, não foi fácil. Não sei se porque a cidade é muito grande, eu precisaria andar muito longe. É muito mais fácil você ir no Bitrefill, fazer um voucher e comprar em qualquer loja que você quiser. Igual eu mostrei na Amazon, eu fui no Reuters, Holy Foods. Enfim, é muito mais simples e prático do que eu ir atrás de um caixa eletrônico. Diretamente de Bitcoin. Eu vou falar também, porque vão vir caixas eletrônicos aqui do Brasil. Mas esse aí é diferente. Com caixas 24 horas que eles estão fazendo parceria. Então vamos lá, olha que interessante. Uma parceria entre o Banco de Criptomoedas Capital e a TechBank, dona do Banco Rede 24 Horas, pode viabilizar criptomoedas no Brasil. Portanto, caso se confirme, a iniciativa permitirá que os usuários saquem suas criptomoedas nos mais de 23 mil caixas eletrônicos da rede espalhada pelo país. Então, se não precisaria ir até uma caixa de Bitcoin, você poderia sacar em reais. Facilitaria para quem quer fazer o saque em reais. Eu não ando com o Near Space. Para mim, eu utilizo as criptomoedas, valores altos. No meu dia a dia, eu pago cartão de crédito e depois converto o cripto para reais para pagar a fatura. Eu acho bem mais fácil fazer isso. Porque o Bitcoin é uma reserva de valor. Por enquanto, eu não estou precisando fazer isso. Ainda bem que eu tenho meus ganhos em reais, em dólar e em criptomoedas. Então, eu tento sempre acumular mais. E eu acho que isso é o certo. Você trocar serviços ou produtos ou mercadorias por Bitcoin. A gente nunca sabe o futuro e do jeito que o governo está arrebentando a economia. E a inflação vai vir galopante. Meu Deus do céu, preparem-se. Tem que ter um pouco de criptomoedas no seu portfólio. Bom, voltando aqui na reportagem. Operações podem começar já em outubro. A revelação foi feita em uma parceria do COO da Capital com o Telegraph. E de acordo com a matéria publicada nesta segunda-feira, ou seja, antes de ontem, Rezende afirmou que a solução estará disponível muito em breve. Segundo ele, a previsão do cronograma é que as operações tenham início já no mês de outubro. O COO também ressaltou que a parceria entre instituições será importante para o desenvolvimento da capital no Brasil. Ele ainda destacou que a iniciativa abre portas para a autonomia financeira, valor incentivado pelo banco. Abre aspas o que ele falou. Estamos contentes pela parceria com a TechBank. A Capital preza continuamente para a entrega de serviços cada vez mais seguros, democráticos e amplos aos clientes. Como a Hub Digital, essa entrega será ainda mais positiva. Possibilitará aos clientes o acesso dos recursos à Capital e das criptomoedas em geral, em mais de 23 mil caixas eletrônicos espalhadas pela rede 24 horas, espalhadas pelo país. É definitivamente abrir portas para a autonomia financeira, o qual tanto incentivamos. Então, nesse caso aí, lembrando, você tem que deixar suas criptomoedas em uma carteira segura. De lá você manda para a empresa, serviço, produto ou outra carteira que você vai fazer qualquer movimentação ou fazer o saque. Ok? Não deixar diretamente seus fundos em qualquer tipo de empresa. Já estou avisando antecipadamente, tá? Bom, Rezende comentou ainda que, além do Bitcoin, será possível ser retirados em qualquer criptomoeda negociada na Capital. Atualmente, o banco oferece as seguintes criptomoedas. Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, Binance USB, DAI, Dash, Litecoin, USD Coin. Os saques poderão ser realizados em qualquer terminal 24 horas através da leitura de um QR Code. Bom, isso aqui é bem legal, tá? Isso aí é mais uma facilidade para as criptomoedas que estão vindo para o país. A gente está vendo avanços no mundo todo no ramo das criptomoedas. Isso é interessante para a adoção. Eu acho muito importante para a adoção das criptomoedas ter esse tipo de serviço. Enfim, é mais uma opção. Bom, tem gente que fala, ah, as taxas não compensam, mas cara, você usa se você quiser. Então, essa é a beleza das criptomoedas. Você pode utilizar se você quiser. Se não quiser, pode mandar parquechange, P2PI, fazer todos os processos normais. Outra notícia, tá? Bitcoin is the king. Bom, o Brasil vai receber 10 caixas de Bitcoin. Embora a iniciativa não seja a primeira a permitir um saco de criptomoedas em terminais eletrônicos, será mais ampla. Conforme noticiou o Criptofácil, recentemente, uma das maiores empresas operadoras de RTMs, de ETMs, de Bitcoin, a Cloud Code, anunciou sua expansão para a América Latina. Com isso, o Brasil foi selecionado para receber inicialmente 10 caixas eletrônicos da empresa. A empresa destacou que os caixas eletrônicos já estão adaptados para o país. Dessa forma, os brasileiros poderão utilizá-los para comprar e vender criptomoedas mais populares do mundo. Então, bem legal esses caixas eletrônicos. Como eu falei, não foi muito fácil para mim utilizar lá nos Estados Unidos, mas talvez é porque eu estava lá. Nova York é muito grande. Então, como eu não conheço o lugar, mas tipo assim, se fosse São Paulo, uma paulista da vida, beleza. Óbvio que eu vou passar pela paulista toda vez que eu vou em São Paulo. Eu fico naquela região. Se fosse lá no Rio de Janeiro, Barra, Copacabana, alguma coisa assim, os bairros mais conhecidos. Óbvio que se eu for lá, vou passar por um desses bairros. Então, acho que foi questão de logística mesmo eu não conhecer os lugares. Por isso, eu achar longe, né? Por mais que tinha metrô para tudo quanto é lado, é um lugar que eu não conheço. Então, foi mais difícil eu conseguir o acesso às caixas eletrônicos. Mas dependendo do ponto estratégico que for, dependendo aqui na minha cidade, que é bem pequena, seria bem fácil, tipo, colocar num centro, num shopping. Aí, normal, tranquilo e até legal, tá? Ah, se tiver oportunidade, né, quando puder voltar, viajar, não sei se esse ano eu vou fazer isso. Mas, né, os eventos provavelmente só ano que vem. Esse ano eu não vou mexer com o evento presencial tão cedo. Assim que eu viajar e puder, eu vou mostrar utilizando. E é melhor, sabe por quê? Porque, olha como é interessante isso. Muita gente vai falar, ah, a taxa não compensa. Não compensa para nós, que já entendemos o assunto. Mas, quando eu estava nos Estados Unidos, até esqueci de fazer isso. Eu estava esperando no celular e acabei não fazendo. Tinha dois adolescentes lá e eu perguntei o que eles iriam comprar ou vender bitcoins. Falaram que iam comprar. Eu esperei a minha vez. Eu, bobola, devia ter feito uma entrevista, mas, né, fazer entrevista em inglês já ia ser difícil para mim, né? Embora eu fiz a palestra lá em inglês, mas eu já estava tudo traduzido e teve uma amiga lá que me ajudou, americana. Então, eles colocaram as notas de dólar lá. Podia comprar, acho que, até 1.400, 1.500 dólares por dia. E, para adolescente que não tem cadastro de corretora nem nada, não pede nada, só pede o número do celular. E você coloca a sua carteira no telefone e pronto. Vai possibilitar muitas pessoas de começar a comprar as criptomoedas, né? Essas suas primeiras criptomoedas. Quem tiver acesso a esses caixas eletrônicos. Não que seja difícil fazer o cadastro, tudo normal. Provavelmente aqui, não sei, vai pedir o CPF, óbvio, vai informar para a Receita, porque tem que fazer, né? Se a empresa está no Brasil, a Receita vai exigir esses passos. Não tem como correr. Lá nos Estados Unidos, eu só pedi o meu número do telefone, mais nada. Mas, eu só podia sacar 40 dólares, ou seja, uma quantia ínfima. E, para sacar lá, se você for americano, não. Eu acho que, para comprar, você precisaria do SSN, né? Security Social Number. Porque é um valor mais alto, até 1.400 dólares. Mas, eu acho que valores mais baixos, não precisariam. Até porque, eu não sei como funciona lá. Não sei se os adolescentes já têm isso. Ou, igual aqui, né? Que você pode ter um CPF a qualquer idade que você tiver. Eu acho que é assim, né? Eu tive, depois que eu fui começar a ter conta em banco, essas coisas. E não seja poupança. Bom, enfim. Eu acho que essa iniciativa é válida. Tudo que é válido para ajudar as criptomoedas, eu acho que é legal. Vai ter seus prós, seus contras. Tem gente que vai falar, ah, beleza, as taxas, tudo normal. Mas, como eu falei, criptomoedas é liberdade. Você utiliza se você quiser. Beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal. Ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Peração de correto. Fui. E aí E aí